Olá pessoal, aqui é a Vivis, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz. Algumas comprinhas foram feitas na loja Daiso, eu estive em São Paulo agora no início do mês de dezembro, para participar de um evento lá em São Paulo, a Comic Con, e aí eu estive em duas lojas Daiso, eu estive na loja Daiso de um shopping no centro de São Paulo, se eu não me engano o nome do shopping é Pátio Paulista, e eu estive na loja Daiso também de um shopping de Campinas, no Iguatemi, lá de Campinas, e eu queria mostrar algumas coisinhas legais que eu encontrei nessas lojas, tem várias coisas legais, coisas de casa, tem muita coisa legal nessas lojas, mas eu gostei bastante das coisinhas de papelaria, apesar de não ter tanta coisa assim, mas tinha umas coisinhas bem interessantes, e com um preço bem conta, eu comprei algumas dessas coisinhas e eu trouxe para poder mostrar para vocês no vídeo de hoje, assim como umas comprinhas de papelaria que eu fiz e recebi recentemente do AliExpress. Bom, na Daiso eu fiz algumas comprinhas, como eu falei, de material de papelaria, e eu queria mostrar para vocês, tinha umas fitinhas tipo washi tape lá, bem interessantes, tinha algumas inclusive de alguns filmes da Disney, Procurando Nemo, A Pequena Sereia, enfim, tinha várias legais, e eu gostei bastante dessa fita aqui, ela não é uma washi tape, ela é uma decotape na verdade, se eu puxar aqui vocês vão ver que ela não é fininha como uma washi, inclusive, ela tem uma cola bem forte, mas eu achei ela bem legal, mesmo não sendo washi tape, dá para a gente utilizar em vários trabalhos, e dá para utilizar também em embalagens, em plana, enfim, dá para utilizar em muita coisa legal, mesmo não sendo washi, e eu gostei bastante dessa porque ela tem esse design de mapa, eu achei bem interessante, super legal, meio marronzado assim, meio vintage, de mapa também tinha outros modelos lá, mas enfim, eu gostei mais desse aqui, mais amarronzado, e comprei essa fitinha, comprei também esse pacotinho aqui, a maioria das coisas eu já abri, gente, esse pacotinho aqui com esses grampinhos, esses clips, nesse estilo aqui, eu achei super bonitinho, eu gosto bastante desse tipo de material de papelaria, e eles prendem super bem, todos coloridinhos aqui dentro do pacotinho, olha só, rosa, amarelo, azul, enfim, várias cores, as lojas, elas têm preços muito parecidos, eu achei as coisas muito, os preços parecem ser muito tabelados em relação aos produtos, então a maioria desses produtos de papelaria custam entre R$7,99 e R$8,99, enfim, varia sempre nessa faixa de preço, algumas coisas acabam saindo com preço mais ou menos, outras acabam saindo com preço bem bom, mas enfim, uma coisa que eu fiz bastante, hoje eu comprei bastante, foram cartõezinhos, mini cartões e cartõezinhos com envelopinhos combinando, então eu achei esse aqui super interessante, porque são cartões de sorvetinho, achei muito legal, vem com os envelopinhos também, na verdade não é bem um cartão, é como se fosse um lugarzinho para escrever notas, ele não abre aqui, ele não tem nenhuma abertura, ele é um emborrachado, um sorvetinho emborrachado, e aqui atrás tem um papel branco colado, onde a gente pode escrever alguma coisinha legal, uma mensagenzinha, e colocar aqui dentro desse envelopinho para poder mandar, cabe certinho aqui no envelopinho, o sorvetinho para poder acrescentar em algum presentinho, enfim, dá para a gente fazer também um furinho com a Cropedile para poder transformar esse sorvetinho emborrachado em uma tag, enfim, eu achei bonitinho esse sorvetinho, um dos soquinhos aqui combina com a cor do envelope, achei fofinho, e aí eu comprei esse kitzinho aqui, vieram três sorvetinhos com os envelopinhos, comprei esse kitzinho aqui super fofinho, num tamanho pequeno, porque eu comprei alguns em tamanho grande, eu vou mostrar para vocês, então tem aqui, eu achei uma gracinha, porque os envelopinhos desse kit aqui são envelopinhos de papel vegetal, olha só que gracinha, é um envelopinho de papel vegetal, e aí dentro tem o papelzinho de carta dobradinho, vem alguns stickers também, os adesivinhos para a gente colar, fechando os envelopinhos, e esses aqui são num tamanho pequenininho, mas realmente reduzidinho, então tem aqui, o papel de um lado, ele é todo cheio de bichinhos, do outro tem um, é bem pequenininho esse aqui, dá para a gente escrever uma notinha, uma notinha de agradecimento, alguma coisa de feliz aniversário, e vem uns envelopinhos de papel vegetal, para a gente poder utilizar junto com os papéis de carta, então achei super bonitinho esse aqui, que é tudo de bichinhos, como eu tenho vários amigos que gostam muito de animais, enfim, eu também gosto muito, achei que valia a pena. Ah, dos de tamanho grande, eu comprei alguns pacotinhos de papel de carta, que também tem um envelope combinado, então eu comprei alguns aqui, olha só, comprei cinco tipos, tinha vários tipos de bichinho, de tudo que você imaginar, tinha uns de flores, uns florais bem bonitos, mas eu acabei trazendo esses aqui de bichinho, então eu comprei esse aqui, que é de animais misturados com comida, Animal Bakery, aí tem uns animaiszinhos aqui dentro das comidas, dentro do café, abraçado com croissant, achei bonitinho, todos eles tem um envelope combinando. Ah, esse daqui, se eu não me engano, acho que os envelopes também são de... Ah não, os envelopes são normais. Os envelopes, olha só, de papel, é de um lado todo decoradinho, e aí tem umas fraseszinhas aqui fofinhas, e desse lado aqui tem todos os dados para a gente poder colocar endereço, e aí é do tamanho proporcional ao papel de carta, então eu gostei bastante desse tipo de material aqui, esses papéis de carta com envelopinho, aí eu comprei desse tema aqui de animais, comprei desse tema de gatinhos, que tem uns gatinhos super bonitinhos, aí sempre vem uns adesivinhos também, para a gente fechar os envelopes, esse daqui que eu achei lindo, fiquei muito apaixonada, que é da Bela e a Fera, a Bela é a minha princesa favorita da Disney, e aí esse papel de carta, olha só, deixa eu ver onde é que abre aqui, aqui em cima, ele é super gracinha, tinha de várias princesas da Disney, né, mas tinha da Cidarela, tinha da Ariel, como a Bela é a minha favorita, e aí eu resolvi escolher o da Bela para poder trazer, então tem aqui os papéis de carta, de um lado tem uma frase do filme, com o desenho e as cores também, e do outro lado as linhas para poder a gente escrever, aí tem várias folhinhas, e os envelopes combinados, tem um envelopinho aqui super bonitinho também, com a frase do filme, aqui tem a Bela e a Fera nesse coraçãozinho, o castelo, e o envelopinho aqui combinando com o papel de carta, e tem também uns adesivinhos para poder prender o envelope, nesse caso os adesivos são rosas douradas, acho que dá para ver mais ou menos aqui, apesar da luz, da claridade, eu achei super fofinho esse papel de carta da princesa Bela, e aí eu comprei também um kitzinho da princesa Bela, e comprei também esses dois de ursinho aqui, esse de ursinho, os skatistas com patins, que eu achei super fofo, nesse tonzinho de craft, o envelope, e o papel de carta nesse tonzinho amarelinho, o cremezinho, e esse aqui de pandas dançando, super fofo também, com craft, só que dessa vez com lilás e uns pandinhas aqui, então comprei algumas variedades de papel de carta, está com o envelope combinando para poder mandar para os meus amigos, enfim, para as pessoas com quem eu me correspondo, e aí, saindo um pouquinho do universo da papelaria, eu comprei alguns itens que eu achei interessantes, esse item aqui, eu até já abri para olhar a qualidade do material, isso aqui na verdade são filtros de café, eles tinham lá esse pacotão com 70 folhas de filtro de café, tinha da cor branca, e tinha desse aqui, que na verdade é o natural, ele é um filtro de café de celulose, e ele não é clareado, ele é nesse tom aqui, que lembra papel craft, só que por que eu comprei esse filtro de café? Para fazer flores, fazer outros recortes para artesanato, porque eu achei a textura desse filtro de café muito legal, ele é fininho, dá para utilizar para fazer coisas de arte de horno, e dá para cortar várias florzinhas aqui na Big Shot, e fazer uma flor bem repolhuda, bem grandona, com várias camadas desse material aqui, desse filtro de café cortado, ele apesar de ser fininho, ele parece resistente, eu achei bem interessante, e eu gostei bastante dessa cor, esse natural, essa fibra natural, ele tem uma textura também bem legal, e aí eu resolvi comprar, ao invés de comprar o branco, eu fiquei até um pouco arrependida de não ter comprado o branco, porque eu podia tingir com carimbeiras, enfim, acabei comprando só esse marronzinho aqui, e também nessa faixa de preço, de R$7,00, R$8,00, esse pacote aqui, com essas 70 folhas de 70 filtros de café, nesse tom natural, que eu achei super legal, e eu acho que dá para aproveitar, para fazer recortes, enfim, várias coisas legais de artesanato. E comprei também caixinhas, como essa aqui, eu até tirei da embalagem já, tinha, veio uma embalagenzinha, um plastiquinho aqui, identificando, que era da Daiso, enfim, e aí eu comprei, que eu achei essas caixinhas super legais, super úteis, inclusive para guardar material de papelaria, guardar esses papeizinhos de carta, com envelopinhos, que cabem aqui tudo direitinho, então eu achei bem interessante essas caixinhas, elas estavam baratinhas também em conta, aí eu comprei três caixinhas dessas, para poder guardar. O legal dessas caixinhas, é que elas têm um tamanho 10x15, então dá para a gente guardar aqui, por exemplo, cards de Project Life, que o tamanho é certinho, e dá para guardar também foto, inclusive essas caixinhas, o objetivo delas na embalagem, estava dizendo que era para guardar fotografia, então fotos 10x15, no tamanho 10x15, cabem aqui certinho, e aí dá para a gente armazenar, esse tipo de material, e eu comprei mais na intenção, de armazenar material de papelaria mesmo, envelopes, recortes, decates, enfim, e aí eu comprei três dessas caixinhas, que eu vou guardar, para armazenar todo esse material. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz na Daiso, como eu falei, eu tive em duas lojas Daiso de São Paulo diferentes, e eu comprei esses materiais, eu achei bem legal, são materiais que a gente não encontra, eu pelo menos aqui na minha cidade, não encontro facilmente, em papelarias dessas comuns, esse tipo de papel de carta, com envelopinho combinando, esse tipo de material, esse tipo de tape, são coisas que a gente não encontra, com tanta facilidade assim, pelo menos aqui na cidade onde eu moro, eu não encontro com essa facilidade toda, e eu aproveitei para trazer nessa viagem, que eu fiz, para São Paulo, agora nesse mês de dez em. Bom, outras comprinhas que eu fiz, de material de papelaria, como eu falei, o vídeo hoje é todo, falando sobre esses materiais de papelaria, que eu comprei agora, eu fiz uma comprinha no AliExpress, eu estava procurando algumas washtapes, que eu estava querendo, umas washtapes com a pegada mais vintage, que eu estou bem interessada, em fazer alguns projetos vintage, projetos de mixer de mídia, não só para mim, mas também para mostrar para vocês no canal, e eu estava procurando algumas washtapes, achei uma lojinha no AliExpress super legal, achei várias na verdade, mas essa eu achei a variedade bem interessante, eu vou deixar o link dessa lojinha, aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem conferir também, caso gostem dos produtos, enfim, e aí eu achei várias coisinhas legais, de material de papelaria, que eu achei super, com preço bem conta, valendo a pena, e aí eu resolvi fazer o teste, fiz uma compra, apesar de nunca ter comprado nessa lojinha, deu super certo, eles entregaram tudo direitinho, e todos os produtos chegaram exatamente como na descrição, nenhum produto era de qualidade muito inferior ao que eu já estava imaginando, até pelo preço, enfim, a gente sabe que os produtos do Ali não tem essa qualidade toda, mas são produtos que dá para a gente utilizar tranquilamente, não me surpreendi negativamente, tudo de ótima qualidade, eu gostei bastante, eu vou mostrar para vocês aqui, esse kitzinho que eu fiz de compras, nessa loja, como eu falei, não são comprinhas de faca de corte, de carimbo, nada disso, são comprinhas do AliExpress, mas comprinhas de material de papelaria, então eu vou mostrar aqui, o conteúdo das minhas comprinhas, que eu amei, achei super legal, estou doida para poder usar essas coisas, eu queria inclusive fazer o vídeo para mostrar logo, para poder começar a usar, essas coisinhas, bom, eu vou começar mostrando as washtapes, que foi justamente o que me motivou a fazer essa compra, como eu falei, eu estava querendo umas washtapes, para fazer uns projetos vintage, e de mixer de mídia bem legais, e aí eu achei, primeiramente as washtapes, então eu comprei esses três rolinhos de washtape, esse daqui que eu achei super legal, que é todos no estilo vintage, gente, como eu falei, essa compra foi bem focada em coisas de estilo vintage, então eu comprei essa fita washtape aqui, a pequenininha, que tem várias letras do alfabeto, mas todas no estilo meio vintage, amarronzado, achei super bonitinha ela, todas de letrinhas do alfabeto, e comprei esses dois rolos aqui, que são mais largos, são washtapes de 5 metros também, só que ao invés de terem 1,5 cm de largura, do tamanho padrão dos washtapes, elas têm 10 cm de largura, então é um rolo bem interessante de washtape, e essa daqui tem um padrão, deixa eu abrir aqui, pra gente ver, essa daqui tem um padrão de várias coisas interessantes, de, ah, é um plástico, todos vintage também, acho que é como se fossem várias imagens, vários textos diferentes, olha só, tem uns, umas coisas tipo, carta, postcard, selo de correio, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui, o final dessa washtapes, como ela é bem grandona, ela tem 10 cm de largura, ai, já rasguei, porque ela é muito larga, mas, parece ser bem legal, olha só, que padrão interessante que ela tem, eu achei super legal essa washt, eu só vou ter que ter um pouco de cuidado, porque como ela é super larga, pra eu poder puxar, pra não acontecer isso aqui, claro que eu posso usar esse pedacinho aqui também, principalmente nos projetos de Mixed Media, que a gente às vezes usa só pedacinhos de washtapes, pra poder compor o background, mas enfim, deixa eu emendar aqui, pra não desperdiçar, e esse daqui que eu achei super legal também, que é um padrão de escrita antiga, ele é todo de escrita antiga, e como a washtap, ela é uma fita que permite escrita em cima, ela é um papel de arroz adesivado na verdade, então eu consigo aplicar tinta aqui em cima, então eu vou conseguir acolorir esse fundo desse texto, e ficar só o texto aparecendo, que ele é branquinho o fundo, então eu vou conseguir colocar a cor aqui em cima, enfim, dá pra fazer vários projetos interessantes, com essa washt, essa daqui eu já tive um pouco mais de cuidado na hora de abrir, olha só que legal, então ela faz isso, ela tem esse padrão de escrita antiga, com a literinha bem miudinha, achei super bonito, então eu comprei essas washtapes, essas duas mais largas, super legais, gostei bastante, e essa mais estreitinha, que tem esse padrão de letrinhas do alfabeto, e aí eu fui pesquisando na loja várias outras coisas, acabei achando vários recortes e adesivos, achei alguns carimbos também, os carimbos nesses sites que vendem material de papelaria, eles não são carimbos clear normalmente, eles são carimbos montados, carimbos de borracha montados na madeira, mas eu não me importo, pra fazer projetos de mixer de mídia, por exemplo, eu não me importo, inclusive se a carimbada não sai tão perfeita, e aí eu comprei esse aqui, que carimba essa tag, parece tipo uma tag de mala, de viagem, eu achei bem legal, então são carimbos, como eu falei, de borracha, com a basezinha de madeira, e carimbos de borracha, eu gosto bastante, pra vários tipos de projeto, até porque a carimbada, ela é muito boa, às vezes a carimbada sai mais bem feita, e definida, do que carimbada de carimbo clear, principalmente dos carimbos de silicone, que são mais molinhos, e comprei esse aqui também, que faz esse padrão de carimbada, imitando um pedaço de um mapa antigo, achei super legal, de borracha também, eu ainda não testei os carimbos, mas vou testar, e aí provavelmente vocês devem me ver, utilizando esses carimbinhos aqui no canal, tô super empolgada, pra usar essas coisinhas novas, comprei também uns bookmarks, super fofinhos, de um formato de bicicletinha, olha que gracinha, então a gente tem aqui, o bookmark, deixa eu pegar um papel aqui, então aqui, a gente pode colocar, olha só, como se fosse um clipezinho, pra marcar texto, mas ele tem uma bicicletinha, super fofinha, nesse daqui, tem quatro modelos de bicicletinha, mas tinha várias outras dessas caixinhas aqui, em cada pacotinho, cada caixinha dessa, de papelão, bem, se eu não me engano, 20 bookmarks, 20 clips, mas tinha de vários temas, tinha de florzinha, tinha de carros antigos, tinha de trevo, de quatro folhas, tinha vários outros temas, eu gostei bastante desse aqui, como eu não tinha confiança ainda na loja, não sabia se o material era de boa qualidade, eu resolvi comprar um só, e aí eu escolhi o de bicicletinha, que eu adoro, comprei também, alguns kitzinhos de die cut, super legais, esse daqui, por exemplo, tem uns die cuts bem interessantes, eu não me lembro, vem com 30, então tem uns die cuts de plantas, bem interessantes, olha só, é um papelzinho bem grossinho, ele é um papel bem grosso, deve ter umas 250 de gramatura, e tem a impressão, e aí eu achei bem legal, esse tipo de die cut, para os projetos, eu pensei basicamente, nos meus projetos, de mixer de mídia, art journal, e várias outras coisas legais, dá para fazer cartões também, com esse tipo de material, comprei esse outro kitzinho aqui, que vem com vários cardzinhos, como se fossem cartõezinhos de visita, olha que gracinha, e aí eles são variados, tem de vários tipos diferentes, olha só, um papel bem grossinho também, ele deve ter mais ou menos, uns 250 gramas de gramatura, olha que gracinha esse aqui, imitando uma carta antiga, olha só, tem vários padrões diferentes, com pássaros, com borboleta, com planta, achei bem legal, e aí tem vários, é super variado o pacotinho, vários estilos diferentes, eu acho que não tem, praticamente nenhum card, que seja exatamente igual ao outro, então são cardzinhos, de papel mais durinho, eu achei bem legal, porque dá para utilizar também, em vários tipos de projeto, dá para mandar em troquinhas, enfim, eu sei que tem muita gente que gosta de fazer troquinha, dá para poder mandar em troquinhas também, enfim, parecem tipo uns cardzinhos mesmo, super legal, material bem durinho, e comprei também esse pacotinho aqui, compost cards, que são, se eu não me engano, são 16, eu achei que era um mais, parece que são 16, são selos, são die cuts, em formato de selo, tipo esse aqui, achei super legal, e aí tem três modelos, na verdade tem três não, tem mais modelos diferentes, então, esse daqui já é de um papel um pouquinho mais molinho, mas é bem legal também, e aí tem vários modelos, tem com animais, tem com florzinhas, tem com cogumelo, enfim, achei bem interessante, aí depois eu guardo, seguindo ainda, material de papelaria, eu comprei esses pacotinhos aqui, são pacotinhos na verdade iguais, eu achei super bonitinho, eu vou abrir um para mostrar para vocês, é um kit com 24, se eu não me engano, ou 12, acho que são 12 envelopinhos, cada pacotinho vem com envelopes diferentes, são 12, são 12 envelopes diferentes, são envelopinhos em um tamanho pequeno, mas dá para a gente mandar várias coisas, dá para mandar material de troquinha aqui dentro, dá para utilizar para vários tipos de projetos diferentes, e eles são todos impressos em vários padrões legais, olha só, então eu comprei, três pacotinhos, porque como cada pacotinho vem com um modelo só de cada, eu achei que eu podia gostar bastante de algum modelo, e depois não ter de novo para poder usar, e aí eu resolvi comprar três pacotinhos, para poder sempre ter opções de modelos à mão, dos meus preferidos, dos que eu gostar mais, então tem vários modelinhos legais aqui, olha só que gracinha esse, com os selinhos aqui embaixo, esse daqui também super fofinho, esse daqui eu adorei, com essas marquinhas aqui de correio, olha só que gracinha o fundo, achei super fofinho esses envelopes, super fofinhos mesmo, e aí eu resolvi comprar, três pacotinhos super baratinhos, os pacotinhos desse envelope, vem com 12, claro que o tamanho não é o tamanho de um cartão normal, que a gente envia, é um mini, um mini card, mas está valendo, pelo preço e pela fofura, porque a impressão deles é bem bonitinha, eu achei super legal, todos em estilo vintage também, e aí eu fiz algumas compras, de stickers e die cuts, bem legais, esses kits aqui, se eu não me engano, vêm com 30 ou 45 peças, 30 peças, é, 30 peças, está escrito aqui, então eu comprei em estilos diferentes, são recortes, geralmente recortes, tipo tags, enfim, alguns vieram com cordãozinho, esses aqui já são de papel mais molinho, mas tem muita variedade, geralmente vem dois ou três de cada, então, se tem tags, tem die cuts, tem pecinhas que a gente pode recortar, esse daqui mesmo, eu acho que a maior parte são tags, inclusive já são furadinhas, vários tipos diferentes, cores diferentes, com estampas diferentes, eu achei isso bem legal, parece que a gente tem uma variedade muito grande, mas na verdade, vem essa variedade toda, dentro de um mesmo pacotinho, com 30 peças e vem esse cordãozinho de sisal junto, o cordão de sisal não dá para usar, é muito pequeno, não dá para usar em todas as tags, mas dá para a gente utilizar, inclusive em outros projetos, então eu comprei em outros estilos diferentes também, com outros tons de cores, não vou mostrar todos aqui um a um, esse aqui também super bonitinho, eu achei as estampas desse aqui tão bonitinhas, que eu resolvi comprar dois, também para o mesmo caso de não faltar, as minhas estampas favoritas das tags, comprei também esse pacotinho, que eu achei super bonitinho, que vem com vários recortes, que dá para a gente utilizar, em vários tipos, tipo esses aqui, dá para ver aqui no fundo do pacotinho, tem inclusive um recorte em formato de carta de baralho, que eu achei super fofinho, e esse kit aqui de stickers, que são todos de flores e folhas, bem transparentes, em papel vegetal, olha só, ele tem um fundo aqui bem lisinho, porque na verdade é um adesivo, e é um adesivo de papel vegetal bem fininho, bem delicado, dá até trabalho para tirar, de tão delicadinho que é, olha só, dá um pouco de trabalho, para poder destacar o adesivo, mas é bem legal, eu achei bem interessante, inclusive para os projetos de mixer de mídia, que como eu falei, meus projetos de mixer de mídia, de arte de urna, foram o motivo principal, de eu ter feito essas comprinhas de papelaria, assim como as troquinhas também, enfim, então dá para utilizar esse material aqui, para muita coisa diferente, nos nossos projetos, e é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado dos materiais, e das dicas, eu vou deixar a loja aqui, o link da loja, do AliExpress, que eu achei essa quantidade bem grande de coisinhas, tinha muita mais variedade, só na parte de stickers, e de washi tapes, tinha nossa, páginas e páginas para escolher, como eu falei, eu não confiava ainda na loja, eu nunca tinha feito nenhuma compra na loja, e resolvi não me arriscar comprando muita coisa, então, eu acabei fazendo uma seleção, fiquei mais dentro do tema do estilo vintage, por exemplo, que era um interesse maior meu nesse momento, mas tem muita coisa em outros estilos, tinha muita washi tape coloridinha, tinha muito washi tape com foil nessa loja, eu fiquei até tentada a comprar algumas, mas acabei resistindo, e fiquei só no tema vintage mesmo, e é isso aí, eu vou deixar o link da lojinha do AliExpress, que eu achei muito legal, para vocês darem uma olhada aqui na descrição do vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, das comprinhas, das diquinhas, e é isso aí, um feliz ano novo para vocês, até o próximo ano, com algumas novidadesinhas, alguns projetos mais interessantes e novos aqui no canal, e é isso aí, um beijo grande, e tchau, tchau!